A vida não é justa, não é? Entendeu? Ora, eu nunca serei rei. E você? Você nunca mais verá a luz de outro dia. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com comida? O que é que você quer? Eu estou aqui para anunciar que o Rei Bufasa está a caminho. E é melhor ter uma boa desculpa por ter perdido a cerimônia esta manhã. Olha só, Zazu, você me fez perder meu lanche. Vai perder muito mais quando o Rei se aborrecer com você. Ele está mais zangado que avestruz com pé de atleta. Eu estou tremendo de medo. Não, Scar, não olhe para mim desse jeito. Socorro! Scar? Largue ele. Sempre pontual, majestade. Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o Po. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto rei. Devo ter perdido a memória. Ora, que é essa? Desmemoriado como é, como o irmão do Rei deveria ser o primeiro da fila. Eu era o primeiro da fila até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Ora, eu tenho que treinar reverência. Não dê as costas para mim, Scar. Ou não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas para mim. Isso é uma ameaça. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Pena. Por que não? Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. Ah, sempre há um em cada família. Dois também é verdade. E sempre conseguem estragar ocasiões especiais. O que é que eu vou fazer com ele? Podem transformá-lo num belo tapete. Azul. Imagine só. Cada vez que ficar sujo, pode botá-lo para fora e bater.